Música Oi, oi kawais, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui junto com o Jean Oi, gente E hoje nós estamos aqui, gente, no fim de The Button, gente Para jogar o... A versão de Páscoa, né? No caso O mapa de Páscoa, gente, enfim Vai deixando aí seu like, escrevendo aqui E vem, Jean Vem aqui, vem aqui Vamos jogar a versão de Páscoa Aqui, ó, é o terceiro Easter Mode Cadê, mulher, que eu não vi já Achou, não? Vamos lá, gente, vamos em busca do botão agora Olha aqui como o mapa é bonitinho, gente Eu achando que dava para subir aqui em cima O mapa é bem fácil Eu sou muito bom nesse jogo de botão, gente, então Já achei Já? Mudou Ah, não Achei Ah, tem que clicar, tem uns dois que achar, achei que ia abrir a porta Não, agora é teleporte Ah, que tudo Os especiais, eu acho que é só os especiais que eu acho que é teleporte Ah, tá, porque que tudo, né? Não tem uma desconfiança, não Não, então eu vou ter que te avisar para a gente não ter perigo Ou a gente não avisaria um ao outro para ficar mais legal Tipo assim É, eu acho que é melhor É, tá Tipo assim, achou, achou Não achou, se lascou Ah, achei Eu falei que vim ali na planta Pranto Na planta Que é isso? O que que... Ah, achei Ah, ah, ah Tá, gente Menina, tudo aqui é um... Cada detalhe é válido Viu? Filosofou Filosofou Tá, gente Fisolofou Fil... Fil... Ah, achei Graças a Deus Ah, nossa Esse aqui tava na cara Esse aqui tá na cara Que é no parkour Ah, é parkour aqui, é É, sim É parkour Mas o botão não tá aqui, não Não tá mesmo, não É, deve ser no outro Bati muito bem Aí, talvez, não tem nada a ver Com o parkour E nós tô fazendo à toa Bem, é isso Alain Cadê? I'm so sick of myself Ready be, ready be Achou? Ah, tá Não Será que não tá... Você achou? Não Ai, que surto É o que eu tinha me enfiado ali no buraco Não, quando você achar, você fala, né Porque vai que às vezes eu tô aqui moscando Ai, achei Achei Não precisa chegar lá, não É, precisa sim Que palhaçada Não, mas você tem que chegar Pelo menos no alcance A mulher me poupe Eu vindo aqui O negócio tá aí Já passou desse aqui também? Claro Passei do outro já também Calma Calma Não Olha, palhaçada Gente, onde é que eu enxergou o botão aqui? Eu sou o olho que tudo vem Realmente Acho aí aqui Esse daqui Eu tô ainda naquele roxo Eu tô aqui no roxo Tava brincando Eu tinha passado até isso já Porque Gente, você falou Tá difícil Mulher, eu sou um pouquinho milp Mesmo com óculos Imagine eu, né Mas que você é o olho que vê tudo Olha lá, ele tava pra cá Ah, nossa Esse aqui tava na cara também, cara Nossa O negócio ali Ah, onde? Gente, eu não Ah, que ódio Não tô raciocinando Ah, tá É Obking É Né Parece Saudade de jogar Obking falando nisso Eu também tenho saudades Gente, parece mesmo Obking Olha isso Que horror Sim, como é que sobe Ah Caramba Bola Cai Não serve mais pra Obking Aí eu tô passando tudo isso Pra não ter nada aqui Não tem nada aqui Mentira Tem que cortar seu tempo Não, olha Me enganaram Tem nada Moleque, desgosto Calma Vai dar tudo certo Ah, não Ah, eu achei que tava aqui Juro que eu tinha visto Tarararam É Não, mulher Vai se Tra-tra-garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Você achou? Achei Que legal Nossa, gente Que bonito Nossa, que bonito Nossa, morri Que bonito Que bonito, né Que eu achando tudo Se eu estivesse Nesta sala Por um dia Onde está o botão? Não sei Eu achei já Eu não sei Do nada O cara falando Com o coelho Eu queria pra achar também Ai, que legal Agora ficou bonito Ah, gente Será que é o orelha Desses bichos? É, não Mas é parecida Com o botão Esse é um coelho Coelho Menino Que susto O que é pra falar? O que ele falou, mulher? If in this room For over a day Where is this button? Ah, filho Tô lhe assustando Menino Tamanho desse daqui NER Gente Eu não vou achar aqui nunca Se eu não acho Nem nos pequenos NER NER Gente, até as folhas Da cenoura É mais bem feita Você já achou? Não Tô aqui com você Até a folha Da cenoura É bem feita Esse mapa aqui É bem chique Adorei Olha que bonitinho, né Uma vibe meio Júlia Mine Girl Bem isso Tá, e agora? Eu tô com uma raiva Desse jogo Nossa, aí eu tava Me sentindo esperto Agora Por quê? Porque eu ia Enfiar nessa caverna aqui Mas é tampada Bum Que susto Do nada Do nada Caralho Ajei Esse botão O que estamos esperando? Também achei Que era a orelha É, eu achei Que podia ser Esses bichos Aqui Não tem mais deles Isso aqui, não Não São únicos Achei Realmente? Por que tá aqui Que? Ah, não Ai, que ódio Não, mas você não achou Que era coisa A fivela do baú, não, né Não, eu achei Que era Ah, eu achei, amigo O que? Nossa, cai Beautiful Não, mas não é A fivela do baú, não, né Ah, tá Acho Eu jurava que ia ser a fivela do baú Já ia me revoltar Mentira que tá dentro da árvore Não, mulher Não tá dentro da árvore Eu tô tão óbvio Having trouble Fim de debuto Então, click here To get some Não, não quero ajuda, não Quero descobrir por mim mesmo Acabou É só esse O último É Mulher Tá perto do baú Minha filha Tá perto Essa barra Essa barra Essa barra de ouro Não é There This is not Nem isso Essa moeda Ai, ai Não, mulher Se for essa Esse parafuso Não, mulher Não é no baú Não é no baú No pé de pau que não é Ah, tá no chão Não, mulher Não, você viu No chão Não, gente Pelo amor de Deus Completamos Aê Aê, gente Boa Mas enfim, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Inscrever aqui, gente O canal já vai estar aí embaixo Então foi isso Um beijo a todos E até o próximo vídeo E tchau, gente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri